Olá, professor Benjamin mais uma vez aqui desafiando vocês Esse é um probleminha bem legal, bem intuitivo Você tem que realmente pensar muito até chegar à conclusão E a gente vai fazer juntos, fechado? Então nem vou pedir para vocês darem like agora Eu quero que vocês deem like no final Então assistam até o fim, tá certo? Vamos lá e aproveita aí e se inscreve no canal, vocês vão gostar Vamos lá gente, e se gostar, compartilhem Bom, tá aí, gênios da matemática, desafio Aqui tem 320 igual a 700 210 igual a 480 94 igual a 248, não tem padrão E nós temos que procurar um padrão aí Bom, se subtrair aqui esse desse Depois esse desse, não dá um padrão ainda E agora, como fazer isso? Será que fazer uma subtração aqui vai dar algum padrão? Pelo que eu estou percebendo aqui, também não Então galera, qual será a ideia aí Qual o valor que a gente vai colocar aqui? Vamos pensar um pouco Bom Dá para anotar o seguinte aqui Vamos tentar fazer assim Se a gente pegar esse número e multiplicar ele por 2 Multiplicando esse número aqui por 2 E pegando esse e subtraindo esse resultado Vai dar 320 vezes 2 dá 640 Quando a gente subtraindo aqui, eu estou percebendo esse padrão Isso vai dar 60 Vamos ver se isso funciona Vamos lá, multiplicar esse aqui por 2 Então, 210 vezes 2 Isso vai dar, vou subtrair aqui Esse, o resultado dessa multiplicação Então, 210 vezes 2 dá 200 Aliás, 420 420 Então, 480 menos 420 Bateu, olha Achamos um padrão até agora Será que funciona mesmo? Vamos tentar com esse Se funcionar com esse Então, esse vai ser o padrão E a gente vai conseguir encontrar esse valor Como? Pegando o que nós estamos percebendo aqui É só pegar esse 60 E acrescentar ao 16 Que nós teremos o resultado Então Vamos lá 94 vezes 2 94 vezes 2 Vai dar 188 Então 248 menos 188 Dá exatamente 60 Então nós temos aqui um padrão Era isso que nós estávamos buscando aqui na questão Então, pessoal É só acrescentar o 60 E você tem esse valor Tá? Por quê? 30 Aliás 32 2 16 vezes 2 Vai dar 32 Então esse 32 Vai ficar aqui E aí Qual vai ser o número Que subtrai de 32 Vai dar 60 Então é o 92 Então esse era o número Que nós estávamos procurando 92 Menos 32 Menos 32 Dá exatamente 60 Então Esse era o caso Nós estávamos procurando Achamos O próximo valor Aqui dessa sequência Bem interessante, não? Eu gostei Não foi fácil não Imaginar isso aí Espero que vocês tenham gostado Foi um probleminha bem legal Que aguça A imaginação E Vamos partir para a próxima Então dá um like aí Compartilhe Que eu tenho certeza que vocês gostaram Valeu Até a próxima, gente